Cara, desenhar, tem aquela coisa daquele cara que tipo, ok, moleque já tem o dom dos traços. Mas é que nem fazer música, na minha opinião, você tem que praticar, tá ligado? Mas na época que você pichava, tipo, pode falar isso? Pode, lógico. Na época que você pichava, você... Pô, eu acho que pra pichar tem que saber desenhar, tá ligado? Pra você fazer um picho bonito assim, um picho da hora. Pior que não, cara. É um outro estilo, qual que é a ideia? Pô, a pichação, cara, muita gente não entende, muita gente discrimina, lógico, né? Mas a pichação, se você conversar com 90% dos pichadores, foi o que tirou, de repente, ele do crime, tá ligado? Porque, por exemplo, o cara mora numa quebrada. Comigo foi assim. Não tem uma biblioteca, não tem um centro cultural, só tem bar, igreja e crime. Eu nunca tive vocação pra ir pro crime, mas eu queria ser visto, tá ligado? Porque na periferia isso é excluído, irmão. Eu queria ser visto, a pichação é um grito de existência, mano. Pra você falar pra sociedade, eu tô aqui, ó. Tipo, o cara olha e fala, filha da puta, fodeu minha parede, então. Eu tô aqui, tá ligado? É a voz do excluído, saca? Foda. É bem controverso isso, mas pra quem vive essa parada, é isso. A maioria dos caras, por que você começou a pichar? Porque eu não queria ser mais um excluído. E é um jeito de eu estar me mostrando pro mundo. Mesmo que seja num nicho, numa coisa pequena, que é o nicho da pichação. Mas eu tô me sentindo vivo, tô deixando a minha marca pela cidade, sacou, velho? E pichação, cara, me abriu um monte de porta, porque eu conheci a cidade de ponta a ponta. Hoje eu vou em qualquer lugar de São Paulo. Eu sei, conheço tudo. A pichação me trouxe um senso de estética da cidade, de arquitetura da cidade. De arte também, sacou? De música. Eu conheci muita gente boa através da pichação, saca? E você já foi preso muitas vezes? Eu, putz, já tomei. Na época que eu pichava, eu cheguei a tomar sete processos. Crime ambiental. É, crime ambiental. Mas resolvi tudo, todos, paguei todos, tá ligado? Só que o processo, ok. Mas o problema, nos anos 90, era a violência policial, mano. Com certeza. Tipo, a polícia te pegava, poucas vezes ela te levava pra delegacia pra você assinar um processo. Não, ele te pegava e era sádico. Rolava sadismo, tipo, porrada e quase que tortura no meio da rua, sacou? Tem várias histórias, tipo, com a polícia nos anos 90 que eu passei que foram foda, assim. Tipo, quando você saia só com a cara pintada, era, tipo, tava no lucro, saca? O mínimo era a cara pintada. Ah, não, aí com certeza. A cara, a roupa, tipo, foda-se. Era o lucro. Quando não rolavam umas coisas piores, né, mano? Só que... A cara, a roupa, tipo, foda-se.